O que é o histossolo? São esses batumes, são áreas que têm um solo orgânico profundo. Então, quando isso pega fogo, esse fogo vai por baixo, ele brota em áreas diferentes. É um negócio maluco para você controlar. O fogo pula, passa por baixo de acero, em alguns casos pula até o rio, quando as copas das árvores pegam fogo. Então, é muito difícil controlar o fogo nessas áreas que têm histossolo, esse solo orgânico. Tem muita matéria orgânica, muitos gases, e isso acaba alimentando o fogo. E a matéria é seca mesmo, porque o rio está muito baixo. Essas áreas ficam inundadas. Aqui é um histossolo que fica úmido. Quando isso seca, você tem uma camada imensa de matéria orgânica disponível para o fogo. É a hora que o fogo passa ali, você não consegue apagar isso fácil.